Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Amor, me desculpa, eu não quis dizer que seu aniversário não é importante! Não ligo! Qual é amor? Vem aqui me dar um beijo! Não, sai fora! Eu ia te perdoar, mas depois disso, você vai dormir no quarto de visitas! Oh mozinho, faz isso com seu pretinho, não! Eu não vou aceder as suas tentações, você lembra do dia dos namorados e do nosso aniversário? Mas eu te dei um presente para esses dias! Uma caixa de presente com o seu mais dentro não é presente! Oh bebê, fica assim não! Se eu te comprar um viuzinho, tu me perdoa? Tá, mas se você voltar depois da meia-noite, você vai dormir bem longe da minha cama! Beleza amorzinho! Te amo! Também te amo! Também te amo! Ah mozinho, tô sem troco pro busão! Cara de pau! Tó, leva! Valeu amor! Bicho bicho dengoso! Esse o Jamin vai gostar! Que que é isso hein ô moleque? Vai se afundar no álcool agora? Qual foi? Tu não tem seu neguinho pra cuidar não? Cara, e meu namorado tá bem de boa! E a sua carreira? Em vez de fazer ronda, fica aqui batendo papo! Pra sua informação, meu expediente já acabou! Só tô esperando outro policial chegar! Ué? Já? Mas ainda tá de dia! Você tá com problema? Já é quase meia-noite! Ah, é verdade! Fomos fazer compras lá pelas 7 e 40! Meu Deus, eu preciso dormir um pouco mais que 4 horas por dia! Te vejo mais tarde! Tenho que ir agora! Ah, espero que não esteja usando nada demais! Mozinho, voltei! Chegou a tempo, meu bem! Vamos aproveitar essa taça de vinho na banheira! Ash, levanta! Já são quase 10 horas! Amor, me deixa dormir 12 horas no domingo, vai! Você já me deixou acordado a noite inteira ontem! Do que tu tá falando? Tu dormiu antes das uma! Eu só queria fazer algo legal pro domingo! A gente tá poupando dinheiro para eu comprar um carro com IPVA pago! Ah, aqui no Brasil tem muito imposto! Quê? Por acaso não é brasileiro também, ó? Pra sua informação, eu sou de Busan, que fica na Coreia do Sul! Eu sei! Dá para perceber pelo seu nome chinês! Pra sua informação, é coreano e se inscreve com o Ranja do significado rosa! Vai comer seu arroz e me deixa dormir, militante! Tá bom então, fica aí! E eu vou tomar café sozinho! Calma, amor! Eu vou com você! Não, tá tudo bem! É melhor você voltar a dormir! Vou atender! Eu também! O que você quer, mãe, hoje é domingo? Não fale assim comigo! Eu tenho assuntos urgentes pra tratar com você! Chegue aqui antes de uma hora! Ah, eu tô com meu namorado! Quem era, Djamim? Você parece irritado! Minha mãe que é o lá, urgente! E você? O Dinho chamou para jogar basquete! Se divita por mim, eu vou ter que lidar com a minha mãe! Tá bom, amor! Atrasado, como sempre! Vai direto ao ponto! Hoje é domingo! Além de ser uma abração, também é mal educado! Você também tem saído muito do seu trabalho! Você devia se esforçar mais, já que vai substituir seu pai nos negócios! E aquele pivete está te atrapalhando! Não fala dele! Então comece a agir como o próximo chefe da família Aruse! E leve seu irmão com você, já que está me dando muito trabalho! Só se você pagar 10 mil por mês! Isso é um absurdo! Por que não tira do seu salário? Você sabe, garotos na idade dele dão trabalho! 2 mil! Qual é, mamãe? Seja um pouco mais generosa, você ganha bem! Não passo de 2 mil! Então você continua com ele, porque eu não vou assinar nada por menos de 10 mil! Tá, é 4 mil! 5 mil mais a faculdade, tá bom? Eu vou aceitar porque sou um cara legal! Silêncio! Não se esqueça do trabalho e mantenha seus disfarces seguros! Que disfarce? Você não pode mostrar a sua aparência! Ninguém viu a estrela, né? Ops! Ah, então comece! Se você não fosse o sucessor do seu pai, eu já teria te matado! O que aconteceu? Você e a mamãe me tratam como um objeto! Você entendeu errado, Kelly! Eu só peguei esse dinheiro pra você, assim você pode comprar uma coisa própria e trabalhar pra você! Não vai precisar nunca mais ficar aqui correndo risco! Você não me quer aqui? Eu só não quero que você se machuque! Mas eu quero fazer parte da família também! Você já é, Kelly! Fica à vontade, se precisar de alguma coisa é só me chamar! Agradecido! Que isso, Kelly! Eu sou seu irmão, não precisa se curvar! Ah, arruma um nome falso! Eu já tenho! Ah, beleza então! Se arruma e se conforta, eu vou fazer a lasanha! Daê, mozão! Cheguei meio tarde, né? Na verdade, você tem sorte de ter chegado antes da meia-noite! Senão você ia ter que dormir lá fora com os peixes! Como foi o jogo? Tava legalzinho! Mas eu prefiro bater em outra coisa! Nojento! É melhor você subir pro banho, senão vou lavar os seus testículos com uma lâmina! Eu esqueci de avisar sobre o Kelly! Caramba, eu me lembro de deixar minha toalha aqui! Quem é você? Responde, quem é você? O que você tá fazendo com meu irmão? Irmão? É, Kellyan! Meu irmãozinho! Ele só tem 18 anos! Nossa, desculpa! Mas ele nem respondeu quando eu perguntei! Ele é surdo! Ele passou por muita coisa quando criança! Ai, desculpa! Me desculpa! Vai logo tomar banho e deixa meu irmão em paz! Mas essa é a minha toalha! Pega a minha! Você assustou, meu irmão! Posso perguntar por que seu irmão tem uma cicatriz no rosto? O meu pai tava com muitos problemas! Meu avô tinha acabado de morrer e ele tava com problemas no trabalho! E ele descobriu que o Kellyan era filho do irmão dele! E ele acabou descontando no Kellyan! Ele tentou se desculpar! Agora ele tá num hospital psiquiátrico! Mas com o susto, o abatido e o corte, o cérebro do Kellyan acabou tendo um ataque! Sério? Me desculpa! Eu só fiquei assustado! De boa, mas acho que você deveria pedir desculpas pra ele! Eu acho que o Jamin ainda está bravo! Talvez você podia levar algo pra ele no trabalho! Não, a gente fez um trato de nunca ir no trabalho um do outro! Ué, que tipo de trato é esse? Por que você fez isso? Ele me falou que também teve problemas com parceiros no trabalho! Então, depois do trabalho? Eu juro que não sei de nada, cara! Tá tirando onda com a minha cara, maluco! Eu sei que tu é informante dos tiras! Eu não sou não, eu juro! Ah, que peninha! Você não quer proteger a sua família? Eu vou começar pela sua filhinha, o que você acha? Eu não sei de nada, sério! Acredita em mim! Rapazes! Olha aqui, cara! Eu sei que tu mentiu com a polícia sobre o que aconteceu aqui! Falou pra eles que a gente tá fazendo tráfico legal! Eu só tô tentando proteger meus negócios e a minha família! Agora, ou você é maluco ou alguém te mandou fazer isso! Se você não abrir a boca, então talvez menos um membro te faça contar algo! Vai ser uma ótima ideia! Aí aproveitamos e contamos pra sua esposa sobre o seu amante! Eu vou contar tudo! Mas não me deixe sem meu... Menos enrolação e mais informação! Eles queriam saber como vocês reagiriam! Provavelmente estão investigando pra saber de algo ilegal por trás da corporação! Eu não pude ver os rostos deles! Eles estavam todos mascarados com luvas e óculos! Mas um deles tinha uma voz muito incomum! Era uma voz bem forte! Narração bonitinha, teu é fanfiqueiro? Que dia estressante! As informações são muito vagas! Só tem duas facções que eu suspeito, mas estamos de boa com elas? Chefe, desculpe interromper, mas o seu namorado tá na porta! Droga, eu tô num péssimo dia! Eita, tá naqueles dias, miga! Fica quieto! Pensei que a gente tinha um acordo de não visitarmos um ao outro no trabalho! Estou fora da sua empresa, só estava esperando você sair! Vim te dar um presente de desculpas por ontem! Devolver minha máscara! Não posso! Obrigado! Só porque eu gostei não significa que você tem que fazer de novo! Amor, posso perguntar por que sua mãe vive te chamando de aberração? Nada demais! Não se preocupa com isso! Ela só não gosta de mim! Já estamos namorando há 5 anos e você nunca me fala nada! Isso nunca te preocupou! Por que o drama agora? Sem contar que você também nunca me fala nada! Eu já falei o que eu tinha pra falar! Mas eu te conheço há 8 anos e você nunca falou do seu irmão! Olha aqui Ash, minha família vive em risco! Quantas menos pessoas sabem, menos risco ela corre! E você sabe que eu vou ser chefe de uma das campanhas de transporte e economia mais importantes do mundo! E arriscado, eu vivo colocando cargas ilegais juntas às nossas mercadorias! E eu tenho que acabar com essas pragas! E quando eu acabo com insetos repugnantes, eles se multiplicam e começam a me caçar! Procuro por mim desde o Hotel de Luxo a Bueiros! E um dia eles podem acabar sequestrando você por informações! Eu entendo que você quer me proteger, mas eu não preciso de proteção! Eu sou mais forte e esperto do que pareço! E pode acreditar! E mesmo se eu estiver em perigo, você é muito mais importante! Você realmente me ama tanto assim? Muito mais! Então por que não me pedir em casamento ainda? Casamento? Você quer casar comigo? Só aceito com o anel! Eu pensei que como você é um garoto, não ia querer casar e essas coisas, entende? Mas eu sempre quis me casar, achar alguém que me aceitasse como eu sou! Isso tem a ver com a sua mãe? Olha, eu não quero falar sobre isso! Por que você tem que estragar tudo? Desculpa, eu só queria saber um pouco mais sobre sua família! Por que? Eu vou ficar pistola se ele não vier dormir comigo hoje! Mal é oito horas e eles já saíram para trabalhar! Deus me livre de ser adulto! Fominha! Que saco, vou ter que buscar comida! Opa, me desculpa! Tá tudo bem? Tá tudo bem! Meu aparelho auditivo não caiu! Ah, certo! Bem, mais uma vez desculpe pelo incômodo! Seus olhos e sua voz são tão incríveis! Quero poder ouvir de novo! Agente 118-9 acaba de chegar à base 116, iniciando o processo de limpeza! Processo de limpeza concluído! Seja bem-vindo, agente 118-9! Olá, agente 118-9! Cadê o chefe? Não se preocupe, ele teve só o imprevisto! Senhores, eu tenho um comunicado importante! Como bem sabem, nosso dever é proteger o país, incluindo os cidadãos, a economia e a própria política! E uma certa empresa apresenta um grande risco a tudo o que protegemos! Tentamos fazer contato, mas não quiseram facilitar! Eu fiz de tudo para que isso se resolvesse de forma pacífica, mas sem sucesso! Pois bem... Eu preciso que encontre alguém da família Warose! O atual chefe deles está medicado, então o controle está em seu filho! Se acharem, tragam-o imediatamente! Não temos a intenção de machucá-lo, então tragam-o em segurança! Sabemos também que todos da família Warose têm uma estrela no rosto, exceto por um bastardo! Ele, querendo ou não, também faz parte da família! Se o acharem, tragam-o! Lembrando que não vamos machucá-los! Queremos apenas um acordo! Alguma dúvida? Certo! Reunião encerrada! Voltem para seus postos! Chefe, eu ainda fiquei com dúvidas! Por que temos que sequestrar eles? Não se preocupe, agente! Não pense isso como um sequestro, e sim como uma convocação! Eles estão em risco ou são o risco! Temos que protegê-los! Entendido, senhor! Não se preocupe, Ash! Droga! Depois de todo esse tempo! Meu namorado é praticamente o rival do meu chefe! Eu preciso falar com ele sobre isso! Jamin, eu preciso falar com você! Jamin? Jamin? Ash, me leva no hospital! Eu não estou bem! A mãe dele não deixou ligar para o Kelyun! Senhora Warose? Sim? Então, é sobre aquilo do seu filho, entende? O que aconteceu dessa vez? O que? Mas eu pensei que não era possível! Pelo visto é, mas teremos que fazer exames para averiguar melhor a situação! Você é o namorado dele, não é? Sim! E suponho que você não sabe sobre a condição dele, né? É! Bem, querendo ou não, é uma decisão dele te contar! Você está bem? Sim! O que está acontecendo? Minha mãe me chama de aberração porque nasci com um órgão a mais! Isso acabou comprimindo meus outros órgãos! Eu nunca pude tirar porque senão pode dar mais problema! E agora esse órgão a mais está me dando problema! Mas eu vou tentar resolver! Os médicos também vão me ajudar! Eu vou ficar por uns dias no hospital, com exames e tal! Mas eu já volto para casa e vou ficar bem! Ah, é tão bom estar em casa novamente! Não, você sabe se meu irmão está dormindo? Ah, ele tem ido todo dia, sempre às 8 horas, em uma loja de conveniência aqui perto! Deve ter se apaixonado, coitado! Eu preciso contar para ele a verdade, depois vai ser pior! Amor, eu preciso falar com você! Olha, Ash, eu sei que você está com saudade, mas eu estou com muito sono e muito cansado! Eu vou dormir um pouquinho, depois a gente conversa! Alô! Amor... Onde você está indo? Você não ia descansar? Descansar? O caramba! Um filho da mãe sequestrou meu irmão! Amor, isso é uma arma? Isso não vem ao caso! Eu vou lá matar aquele vagabundo! Espera, eu vou junto! Aonde é? Não sei, só me passei umas coordenadas estranhas, tipo no meio da água! Com certeza é minha empresa! Eu sei como chegar lá! Sabe? Sei, mas só nós dois vamos, eles não podem ver a gente como uma ameaça! Confie em mim, tudo vai ficar bem! Ai, droga, a casa caiu! É, essa ótima ideia é se disfarçar de agente! Agora você pode me levar como se fosse um prisioneiro até o chefe, sem contar que você ficou muito lindo com esse uniforme de agente secreto! Não, não! Não era pra ter amarrado ele! Não era pra manter ele em cativeiro! Me desculpe, perdoe meus homens! Eles não entenderam a situação corretamente! Ah... É o cara da loja... Eu sou o agente-chefe, mas pode me chamar de Zandak. Mãezinho! Seu irmão está nesta sala! Como você sabe! É a sala de transmissão principal, é bem óbvio que ele está aqui! Vamos entrar! Seu cachorro além sequestrar meu irmão, você assedia ele? Calma, moninho! Eu gosto dele! Tchau! 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 É aceitado vir com o agente 1109! Perdão, agente 1189? Sim, as iniciais do agente são transcritas em um alfabeto numérico! Né, Shiné? Que informação incrível! Senhor Warose, suas embarcações estão com coisas a mais! Eu sei, tem um grupo de traficantes usando as nossas embarcações pra isso, mas eu não tô dando conta sozinho! Se quiser, podemos entrar em um acordo! E o que que é em troca? Precisamos de um serviço exclusivo de entrega para nossas mercadorias e 5% do dinheiro! 2%! 4,5% 4% e não vamos pagar pelas suas encomendas especiais! Feito! Já tô em vantagem, só pelo Kelly! Olha amor, eu ia te contar, mas eu não posso, sabe? Eu sou um agente secreto! Salário de 35 mil por mês? Você ganha mais do que eu? Do que você tá falando? Nós temos que planejar o capital, reserva, investimentos, ações, renda extra, férias, planos de saúde, etc. E eu sempre faço isso e no final me sobra 5 mil pra lazer! Mas eu não queria te humilhar, mas você ganha praticamente o mesmo! E eu acho isso incrível! Não está bravo? Eu tô só um pouquinho, mas acho que você pode amenizar isso! Obrigado por me trazer aqui, eu tava cansado de sair só pra fazer exame! Hum? Jamil! Hã? Aceita se casar comigo? Não! É eu! Eu aceito! Amor, eu te trouxe o seu vinho preferido! Eu não posso beber algo por conta dos exames! Ah, me traz um rolinho primavera de morango! Você tem comido muito doce ultimamente, tudo bem ser gordo, mas não ser diabético! Eu engordei um pouco? Eu não quero ter nenhuma criança, para de me incomodar! Eu não deveria ter reagido daquele jeito, mas por que ele quer adotar uma criança? Você me disse uma vez que ele é órfão! Talvez ele queira montar uma família com você! Droga, isso faz total sentido! Eu não deveria estar aqui fazendo isso! Eu vou lá pedir desculpas para ele! Ace, espera! Tudo bem amor, você devia relaxar um pouco! Você vai embora? Não, hoje é o dia que eu vou fazer a viagem a trabalho por seis meses! Seis meses? Sim, você esqueceu? Não... Não se preocupe, eu vou ligar para você todos os dias! Amor, cheguei! Vou no quarto de visitantes para colocar as malas! Shhh! Fica quieto, o seu pai vem me matar! Ai meu Deus, você adotou um bebê! Ele gostou de mim! Quantos meses ele tem? Qual o nomezinho dele? Quando você adotou ele? Ele tem quatro meses, o nome dele é Ruby! E é... Quando você adotou ele? Ele não é adotado! Não? Sabe que eu falei que eu nasci com um órgão a mais? Então, na verdade... Eu nasci com um sistema reprodutor feminino além do masculino! É bem, eu tomava o comprimido ára para não complicar mais minha situação! Aquele que se toma de três em três anos! Só que eu esqueci de renovar! Ah, e daí eu fiquei grávido de você! É, isso é meio bizarro! Aconteceu por um defeito genético na hora de decidir o gênero! Amor, eu estou feliz para caramba! Nós não podemos ter muitos bebês! Isso é incrível! Eu sempre quis ter uma família, mas eu nunca pensei que poderia ter um filho assim! Eu te amo muito, Jimin! Você também, Ruby! Eu te amo muito, gente! Eu te amo muito, gente! Eu te amo muito, vamos lá! Vou te abrir. Eu te amo muito, bebês. Eu te amo muito, bebês. Eu te amo muito, bebês! O que você continua voltando? Eu te amo muito também, bebês! Eu te amo muito, bebês, bebês! Legenda por Sônia Ruberti